A DAFU fica no número 1267 da Rua 25 de Março. Essa numeração, 1267, é o final da Rua 25 de Março. Na esquina ali você tem a Senador Queiroz e na outra ponta aqui você tem a Paula Sousa, que é onde acaba a Rua 25 de Março. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato deles pra vocês. Pra quem ainda não conhece a importadora, DAFU trabalha com acessórios pra cabelo, tem vídeo no canal mostrando acessórios pra unha, essa linha é de unha gel, tem bastante opção e eu tenho vários vídeos mostrando isso no canal, acessórios pra maquiagem, essa papelaria criativa tem uma linha muito grande e a parte de produtos e acessórios eletrônicos, que é um setor aqui da importadora, que é o que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aí. E um detalhe importante aí que pouca gente sabe, a DAFU é uma das poucas importadoras, se não a única, que abre aos domingos aqui na 25 de Março. Se você às vezes não tem tempo e é aqui de São Paulo, você consegue estar vindo no domingo comprar com eles aqui. Domingo a loja funciona até uma hora da tarde, das nove da manhã a uma da tarde. Domingo é bem tranquilo, inclusive pra parar o carro aqui na frente da DAFU. Então nesse vídeo eu vou mostrar esse setor de eletrônicos aqui da importadora DAFU. E como funciona pra vocês comprarem aqui na DAFU em 2023? A compra mínima deles é R$ 500, não é por quantidade, você pode inclusive pegar qualquer item da importadora aí, tem que dar os R$ 500 pra estar comprando com eles, uma unidade de cada produto. Exemplo de preço, isso aqui é um microfone, produto novo que chegou na importadora. É um microfonezinho de lapela, aqui tá mostrando o celular. Muita gente grava vídeo, faz live aí com o celular, melhora a qualidade do áudio, um microfonezinho de lapela. Eu costumo gravar só com câmera, então é difícil eu usar celular. Eu gostei do modelo do microfone. Essa aqui é a parte do microfone que você vai colocar ele, conectar ele em alguma parte aí da tua blusa, do teu casal. Aí tem um cabinho que conecta nessa parte aqui. E essa outra parte aqui é a que vai no celular, na partezinha de baixo do celular lá. Então é bem fácil de estar conectando ele. É diferente, esse modelo eu preciso pegar um e testar inclusive pra depois eu falar pra vocês aí. Mas parece que a qualidade dele é uma qualidade legal. Sabe quanto é isso? R$ 28,00. Então aqui na loja eu vou estar passando o preço de atacado nesse valor mínimo de R$ 500,00. Mas vocês podem estar misturando os produtos aí, tá? Câmera inteligente, a da Fu tem vários modelos de opção de preço. Essa aqui tá com preço muito bom. Ela lembra aquelas lâmpadas lá, o formato dela. Só que é uma câmera que gira 360 graus. E essa câmera aqui, ó, vem o bocal igual o de uma lâmpada pra você estar instalando aí no teto de onde você quer que ela fique. Conecta aqui como se fosse uma lâmpada, mas é uma câmera na verdade. Ó, R$ 69,99 o preço tá muito bom, viu? Você baixa o aplicativo no teu celular e você consegue ver as imagens pelo aplicativo aí, tá? Mostrei esse modelo, mas ó, tem várias opções de modelo e opção inclusive de tamanho. Essas aqui são aquelas bem maiores aí que você encontra também pra vender aqui. Esse é um produto também que eu não tinha visto outra vez que eu vim gravar aqui na da Fu. É um OTG. Você conecta essa parte aqui no teu celular e aqui, ó, é pra você estar conectando um pendrive. Você pode deixar o arquivo, o arquivo de música, o que for no teu pendrive com esse adaptador. Tá conectando no celular na hora que você quiser acessar esses arquivos. Então você vai liberar espaço de memória no celular. Isso aqui é uma coisa interessante, viu? E é R$ 2,25, isso aqui também é muito baratinho. Então você encontra pra vender, o nome é OTG. Outro produto que você vai encontrar bastante opção é a Ring Light. Teve uma época, acho que há um ano, um ano e pouquinho atrás, isso aqui tava muito caro. E agora voltou o preço baixar e ficar um preço legal de novo. R$ 15,00 esse modelo. Esse ele é desse jeito aqui, ó. Lindo, ó. É um Ring Light pequeno. Mas aqui na Daffu você encontra colorido, encontra os maiores, encontra todos os tamanhos aí e tipos de Ring Light pra vender. Esse aqui é um mini ventilador. Aqui na foto da caixa dele, tá mostrando um carro pra você usar no carro. Aí eu abri pra me entender o que é esse mini ventilador aí. Ele tem, você vai ligar ele, ó, USB. E aí tem um controle aqui, ó, que você aperta. E é forte até esse ventilador. E tem um LED, ó. Você pode tá ligando esse LEDzinho dele aí. Aqui liga e desliga o LED. E aqui são as velocidades. Ele quer três vezes aumentar a velocidade dele. Legal, viu? Esse mini ventilador deles aqui, eles estão vendendo por R$ 35,00 no atacado da loja. Aqui tá pra carro, mas eu acho que esse mini ventilador você pode tá carregando ele pra qualquer lugar. E essa parte aqui, ó, é pra fixar no painel do carro lá, ó. Na saída de ar, você fixa ele nela. Por isso que na caixa tá o carro aí. Ele é próprio pra carro. Só que se você quiser carregar pra algum lugar, aí dá pra carregar. Então encontra pra vender e tem a opção de cores também ali. Um produto novo aqui na Dafu. Esse aqui é pra você tá cozinhando ovos aqui. Coloca água dentro desse recipiente, liga ele na luz normal. Põe o ovo e ele vai cozinhar no vapor. Vai criar um vapor que vai cozinhar os ovos aqui dentro aqui. Aí tem com um compartimento e tem com dois. Esse com dois você pode colocar mais ovos na parte de cima. Ou você pode colocar algum legume. Aqui eles deram o exemplo de milho verde. Aqui tem o que eu abri na caixa aqui pra vocês entenderem. Aqui vai ficar os ovos encaixados aqui. Esse aqui, o de um, que é esse primeiro aqui, custa R$ 35,00. Então tem de um e de dois. Esse de três eu acho que não tem, ou acabou já aqui na importadora. Mas esses dois aqui, com um compartimento e com dois, você encontra a partir de R$ 35,00 o de um compartimento. Essa fileira aqui, ó, é de fone. E tem muita opção de fone pra vender aqui na loja. Dessa marca aqui. É isso aqui. Eu tirei um de um pacotinho pra mostrar pra vocês, tá? Aí tem opção de cor. Tem branco e tem preto. Esse aqui é a entrada P2 que eles falam pro telefone Android. R$ 5,00. O que tá legal aqui, pra quem vai revender, é a caixa dele que tá legal. E o fone pra iPhone, que é uma outra entrada, eles têm a partir de R$ 13,00. Então você tem esses fonezinhos mais baratos pra vender aqui na loja. Da Fu, você encontra chapinha, prancha, secador de cabelo. Você encontra algumas opções aí dessa linha deles aí. Nesse vídeo eu não vou mostrar, mas vocês vão encontrar isso pra vender aqui na importadora, viu? Eu vou deixar o site deles, dar o link na descrição. E vou deixar também o contato do WhatsApp da importadora. Se vocês tiverem dúvida, lembra que tudo que eu tô mostrando aqui é vendido só no atacado. Isso aqui é pente que alisa o cabelo. Então você tem bastante... Até tem bastante opção. Mora, talvez eu faça um vídeo só mostrando essa linha deles aí. Mata Mosquito tem várias opções aqui de modelos, tamanhos diferentes e fabricantes. E esse Mata Mosquito, ele é igual aquela raquetinha elétrica lá que é conhecida. Que o mosquito, ele chega perto da gradinha dessa parte de metal ali dentro e toma um choque lá e acaba morrendo, tá? Esse aqui tem um tipo uma luz, ó. Tem um ledzinho que você pode deixar ele nesse azul e nesse branco aí. E o legal deles aqui é que você carrega ele como você carrega um celular. Ele tem uma bateria, você pode carregar e tá levando pra algum lugar aí que não tenha cabo de força aí. E deixar ligado à noite aí pra ajudar a matar os pernilongos aí, os mosquitos. Esse modelo que eu mostrei pra vocês, ele vem nessa caixa aqui, tá custando 35 reais. Você encontra pra vender também, né? Eu acabo não mostrando essa parte, digamos assim, de informática da FU. Mas eles têm pra vender de mouse. E aqui tem um mouse óptico que tá custando 6,99 no atacado. Aí esses mouses são os gamers que eles falam. A caixa desse aqui tá bonita e normalmente esses produtos da da FU é de uma qualidade legal aí, tá? Resolução, quantidade de botões 6, peso, conexão USB. Tá bonitinho, é isso aqui ó, da foto, tá? Esse aqui custa 32 reais. Esse preço que eu tô passando no vídeo, lembra que é preço de atacado deles aí. Essa é uma linha de relógio da FU. Isso aqui chegou há pouco tempo na loja. Eu lembro que o último vídeo que eu fiz não tinha. E são esses relógios inteligentes. Você pareia ele com o teu celular. E aí tem várias funções, tá? E esse aqui ó, é por indução. Pra você carregar, é só você encostar nessa parte aqui e ele vai carregar. Aí tem redondo, tem quadrado. Esse aqui tem algumas opções. O redondo é o feminino e o quadrado é o masculino. Esse aqui você tem a partir de 110 reais. Que é isso aqui ó. Vou fazer uma demonstração. Inclusive dá até pra você colocar foto nele aí. Bacana, tá? Então você encontra algumas opções. Aí tem a opção, eu acredito, de pulseira também, tá? A partir de 110 reais. E lembra que o preço que eu tô passando é o preço do atacado aqui na loja. Outro modelo de ventilador com umidificador junto. Aqui em São Paulo tá dando uns dias muito seco. Então o que que acontece? Nariz e garganta vai pro saco, né? Então isso aqui é legal pra você ter às vezes no teu escritório, na tua casa. Você aperta, ele tem uma regulagem aqui. Inclusive você pode deixar ele mais alto ou mais baixo. E aqui nessa parte de baixo você coloca a água. E o legal desse tipo de produto aí é que ele carrega, como você carrega celular. Então você pode carregar e tá levando de repente pra um ambiente aí que não tem uma tomada perto. Ou se você vai pra algum lugar aí mais afastado. É um produto interessante, tá? Esse aqui tem a opção de cor. É um ventilador, ó. Um ventilador portátil que você pode estar carregando, inclusive, na tua bolsa aí. R$ 74,99. O preço no atacado, tá? Lembra que todos os valores que eu tô passando aí nesse atacado da Dafu de 500 reais. E aqui na loja você encontra esses fonezinhos bluetooth que tá na moda. Agora todo canto que você vai aí você encontra algum modelo pra vender, ó. A caixa desse aqui tá bonita. O estojinho também tá diferente. O preço deles aqui é R$ 30,00, tá? Desse modelo que eu mostrei pra vocês. A partir de R$ 30,00. Porque aqui na loja você encontra algumas opções de modelo. Essas caixinhas bluetooth tem muito modelo, mas muito modelo mesmo aqui na importadora. Tem uma prateleira aqui, ó. Um pedaço bem grande dessas caixinhas aí. A partir desse modelo aqui, ó. Que tá custando R$ 16,50. E essa aqui tem muita opção de cor dela, tá? Umidificador aqui na Dafu. Eles têm muita opção de modelo, ó. Isso aqui é umidificador que imita uma lua quando acende. Umidificador. Umidificador. E esse aqui me chamou a atenção. Que o formato dele, ó. É bem diferente. Ele é todo de vidro. E aí vai sair pela foto aqui, ó. Nessa parte vai sair o líquido, o vapor. E dentro dele, você tá vendo aquelas pedrinhas na caixa? É pra fazer isso aqui, ó. Você coloca a água ou o que você colocar e fica uma lâmpada decorada. Fica legal. Sabe quanto isso aqui? R$ 20,00 no atacado. Por isso tá legal. Aqui são os adaptadores. Só o adaptador sem o cabo. Aí você tem adaptador duplo. Você tem esses adaptadores que a entrada é pela lateral dele. E o importante, tá gente? Todos esses produtos aqui da Adafu tem autorização da Anatel. Outra coisa. Quando você compra na Adafu aqui, todos os teus produtos saem com nota fiscal. Então pra você trabalhar com esse tipo de produto aí é uma segurança. Você trabalha com tudo certinho aqui. Esses adaptadores aqui é a partir de R$ 6,50. Aí vai depender o modelo. Eles têm um adaptador solto, fora da caixinha, que é bem mais baratinho. Mas pra vender, eu acho que valoriza. Se você tiver numa embalagem bonita o produto, aí sempre valoriza mais aí. Então encontra vários modelos pra várias finalidades esses adaptadores aí de energia. Mini teclado. E é um teclado muito completo, viu? Aqui na caixa dele tá falando o seguinte. Que é um mini teclado que funciona via Bluetooth. E aí tá falando que dá pra Xbox, PS3, Smart TV, Android. É uma porrada de coisa que você pode estar conectando ele aí. O preço deles aqui é R$ 24. Esse aqui é a pilha, mas ele tem um cabinho aqui, ó. Pra você carregar ele no USB. E o importante, gente, ó. Tem o Anatel aí. Que tem produtos aí pra vocês trabalharem. Que precisa ter a autorização da Anatel. E aqui é tudo certinho, tá? R$ 24 é o preço unitário dele. Então é isso, pessoal. Vai ficar muita coisa de fora. Da Foo aqui. A importadora é muito completa. Não tem como mostrar tudo num vídeo. E hoje eu vim só pra mostrar essa parte de produtos e acessórios eletrônicos aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site da DaFoo. Onde você encontra alguns produtos que eu mostrei aqui na importadora. Você vai encontrar no site. Porque alguns produtos aí. O pessoal da importadora me explicou aí que tem coisa que chega, descarrega o container. E acaba no mesmo dia mesmo aí, tá? Então não dá tempo nem de ir pro site da importadora. Então você encontra alguma coisa que eu mostrei no site. Mas eu vou deixar também o Televendas, o WhatsApp da equipe da DaFoo na descrição. Se vocês tiverem dúvida, fala com o pessoal aí de vendas. É que eles passam todas as informações pra vocês.